O que foi a merda? A turma lá de casa se rodeou, a pele da mulher não mudou, se espalha merda, o tamanho de quem chamou. Quando o meu boi entrou no picadeiro, a turma lá de trás gritou, se espalha merda, isso não se faz aonde já tem, se espalha merda, é a puta que eu falei. Se chamaram o meu boi entrou no picadeiro, a turma lá de casa se rodeou, a pele da mulher não mudou, se espalha merda, o tamanho de quem chamou. Se chamaram o meu boi entrou no picadeiro, a turma lá de trás gritou, se espalha merda, o tamanho de quem chamou. Quando o meu boi entrou no picadeiro, a turma lá de trás gritou, se espalha merda, isso não se faz aonde já tem, se espalha merda, é a puta que eu falei. Se espalha merda, merda, merda!